ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Falta de troco nos ônibus causa reclamações de cobradores e passageiros. No aeroporto internacional Eduardo Gomes, mulheres são detidas com drogas. Irmãos são presos acusados de tentativa de homicídio na capital. A polícia faz revista no CDPM e encontra drogas e materiais que poderiam ser usados como armas. No esporte, a preparação do Nacional para a Copa Verde e o empate que tirou o faixe da Copa do Brasil. E tem também a programação de carnaval para o fim de semana. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa noite. O preço da passagem de ônibus do transporte público em R$ 3,30 tem sido um problema para cobradores e passageiros. Falta troco nas catracas e isso tem causado muitas reclamações. Seu Fernando aguarda o ônibus com o dinheiro da passagem contado, R$ 3,30. Favorecer, né, para a gente também. Evitar transtorno também, de muitas vezes o cobrador não querer dar o dinheiro ali. Com certeza. Esta doméstica também quer evitar aquela dor de cabeça na hora de passar na catraca. Eles nunca têm, né, mas aí eu, no meu caso, eu sempre guardo todas as moedinhas para poder estar passando, né. É, mas desde quando o preço da passagem saltou para R$ 3,30, há pouco mais de duas semanas, passageiros e cobradores têm se estressado com a falta daquela moedinha na hora do troco. Eu sou obrigada a pagar a passagem a mais, mas eles nunca recebem a menos, né. Está difícil, nós temos que dizer que não tem, porque as empresas não ajudam a gente, entendeu. Nós temos que trazer troco da nossa casa, trocar no comércio para poder passar o troco, para poder o usuário não reclamar ali da gente. Nós também pegamos um coletivo para comprovar essa dificuldade. Com R$ 20,00 na mão, pagamos duas passagens que saíram a R$ 6,60. A cobradora demorou um pouquinho, contando o dinheiro miúdo, mas conseguiu o troco. A gente deu sorte. Nem sempre é assim. Todo dia eu tenho que trocar. Eu já estou, já nem durmo direito, já estou pensando nessas moedas. Tem passageiro que é até a favor do aumento da passagem, só para não ter dor de cabeça com o troco. Eu acharia que o ônibus pudesse ficar por R$ 3,50, porque R$ 3,55 não dá. Porque tem muita gente que não tem troco, né. Aí vai abrir com a cobradora e a cobradora depois não dá, né. Apesar da reclamação dos passageiros e cobradores, o sindicato das empresas de ônibus acha normal. Nós brasileiros não temos muito hábito de guardar moeda e usar a moeda e fazer a moeda circular. No entanto, após alguns dias, as pessoas já começaram a se adaptar e estão guardando as moedas. E aí a situação foi minimizada. Pouca gente sabe, mas existe a lei do troco para quem usa o transporte público aqui em Manaus. De acordo com a lei orgânica do município de Manaus, o usuário do transporte público tem direito de receber o troco integral quando efetuar o pagamento com a nota aproximada de cinco vezes o valor de uma passagem inteira. A lei aponta ainda que o passageiro deve ser transportado gratuitamente caso o cobrador não possua o troco. Ou seja, se a passagem custa R$ 3,30, o usuário pode usar até uma nota de R$ 20 para passar na catraca. É responsabilidade do cobrador conseguir o troco. Uma vez que eu não tinha o troco, ele me deixou na parada normalmente. Só que teve vários que, ah, se vira aí e dá o teu jeito. Além da superlotação dos ônibus, do problema com o troco, tem chance da passagem ficar mais cara ainda. Nós não temos um valor. Nós medimos o impacto do fim do incentivo fiscal do IPVA e o ICMS do diesel no que resultou numa diferença a maior de R$ 0,24. São R$ 0,24 a mais no preço devido à retirada desses incentivos fiscais. Primeiro, para se falar em aumento de passagem, tem que falar em melhorias. E a gente não vê tratando de melhorias. Só de aumento, aumento. E a situação é cada vez mais precária. Demora de ônibus. Ônibus lotado o tempo todo. Então, eu acho um absurdo. Sobre esse assunto que nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Priscila Mello, que está no Terminal 1, na Avenida Constantino Neri. Boa noite, então, Priscila. Quem se sentir lesado faz o quê? Procura o Procon, por exemplo? Onde é que pode reclamar? É isso mesmo, Marcelo. O passageiro pode, sim, levar o caso ao Procon. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o jornal em tempo. Como vimos na reportagem anterior, o passageiro tem o direito do troco certinho. Caso o cobrador não tenha esse troco, o passageiro pode até ser levado ao seu destino dentro do ônibus de forma gratuita. A passagem aumentou no dia 28 de janeiro de R$ 3,00 para R$ 3,30 e daí ficou um pouco mais difícil essa situação do troco, tanto para os cobradores quanto para os passageiros. Agora eu vou conversar com o chefe de fiscalização do Procon Amazonas, Aldrin Irã. Ele vai explicar um pouco melhor sobre esses direitos dos passageiros. Boa noite, Aldrin. Explica pra gente, por favor, quando que os passageiros podem ser levados de forma gratuita dentro do ônibus? Bom, então a legislação que ela é regida pela lei orgânica do município, determina que o cobrador, a empresa que não tiver o troco de forma integral, sobre o valor limite de R$ 20,00, na nota de R$ 20,00, até R$ 20,00, ele pode ser levado, se não tiver o troco, de ser conduzido de forma gratuita. Agora o que o passageiro deve fazer se ele se sentir lesado dentro do ônibus? Bom, o importante é que seja feito o registro da linha, tem que gravar a linha do ônibus que ele está sendo conduzido, o registro do número do ônibus e o horário que ele está sendo feito o transporte. Com essas informações, levar até o Procon para fazer o registro da reclamação. Muito obrigada pelas suas informações, Aldrin. Olha só, agora a gente vai falar um pouco sobre a estrutura dos terminais aqui da cidade e das paradas de ônibus. A população tem sofrido com isso, muitas paradas de ônibus não têm cobertura e aí a população fica esperando ônibus aí debaixo de sol e chuva. Mas sobre essa situação aqui na capital, nós vamos assistir agora uma matéria do repórter Bruno Fonseca. Por aqui, o banco e o telhado foram improvisados. Foi o jeito que esse professor encontrou para ajudar quem precisa pegar o ônibus nesta parada, na Redenção, zona centro-oeste de Manaus. Nós mesmo levantamos isso aqui e fizemos isso aí. Foi bem baratinho, não foi caro. Em muitos bairros da capital, a falta de estrutura em algumas paradas tem deixado a população preocupada por causa das chuvas que começaram na cidade. Se a gente tivesse feito isso aqui, a gente estaria na chuva. Na Djalma Batista, uma das principais avenidas da cidade, é essa em frente a um shopping, alaga quando chove. A estrutura está meia peça, não é meia peça. Se der uma chuva de vento, não tem quanto que o cara não vai se morrer do mesmo jeito. Já nessa outra, também na Djalma, além de estar descoberta, não tem informação sobre horários e linhas que param aqui. Na Avenida J, no Alvorada, uma proteção de PVC foi colocada para proteger dos ventos durante as chuvas, para não se molharem. Muito precário, né? Está desejando muito, está faltando muita coisa ainda. No centro da cidade, na Avenida Getúlio Vargas, as paradas ainda são antigas, cobertas de telha de barro e bancos de concreto. Mas também não resistiu à ação do tempo. Quando chove, as pessoas sobem nos bancos para não se molhar. Mas quando lota, não tem jeito. A estrutura é essa, né? Infelizmente, nós temos que usufruir disso aí. Para direcionar a melhoria de infraestrutura dos pontos de ônibus, a SMTU utiliza um sistema de geoprocessamento para identificar as intervenções prioritárias. Atualmente, existem 4.209 pontos de paradas na cidade. Melhorar as condições dos abrigos é uma das prioridades da gestão municipal. Então, a previsão é para que cada ano, caso aqui 2017, tenhamos 200 paradas já reformadas. Isso não interfere em uma licitação para ampliação dessa quantidade. A proposta da prefeitura é voltar com o padrão das paradas com telhas de barro, placas de informação e bancos de concreto, além de acesso aos deficientes. A previsão é que os trabalhos comecem em março deste ano. E duas mulheres foram presas com 20 quilos de maconha tipo skank no aeroporto internacional Eduardo Gomes. A droga já estava no avião em duas malas. Deva Nilza Chagas de Lima e Cleinara Pinto de Miranda disseram à polícia que a droga seria levada para Fortaleza e que cada uma delas receberia R$ 5 mil para fazer esse transporte. As duas foram levadas para a superintendência da Polícia Federal, onde foram autuadas por tráfico de drogas. Daqui a pouco, Polícia e Secretaria de Administração fazem revista no Centro de Detenção Provisória Masculino. E ainda, mortes por tuberculose aumentam no Estado. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto